Olá espectadores do Imagine Cemitério Maria Peregrina em São José dos Campos, São Paulo Este vídeo foi postado lá no comecinho do canal e ele vem reeditado com todas as causas de falecimento conforme pedidos dos comentários E a sua participação é muito importante, então antes de eu dar os recadinhos eu vou falar para vocês assistirem até o final, que tem uma surpresa lá e deixe o seu like, o seu comentário, tudo isso ajuda o nosso canal a crescer o Youtube mostra os nossos vídeos para mais pessoas eu espero que vocês gostem e até daqui a pouco E aí 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 Amém. 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 E filmando esse cemitério encontrei algo bem diferente, são galinhas da Angola e elas estão aí no cemitério para combater escorpiões e outros insetos, poderiam ser galinhas comuns mas além desse benefício a galinha da Angola é muito bonitinha, aqui no final da tarde elas estão caminhando, olha só aí, filhinha indiana, porque no final desse corredor tem a casinha delas, o lugar que elas se abrigam à noite e aves em geral, né, eles se abrigam muito cedo e bom, era isso que eu queria mostrar para vocês no próximo vídeo, eu vou contar a história da Maria Peregrina, a mulher que dá nome a este cemitério e vou trazer mais plaquinhas com causas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigada e até amanhã. ideal para todos os tamanhos de família, você tem sempre o seu arroz no ponto com essa panela elétrica da Oster, você vai poder preparar várias receitas e clicando no link que aparece nos comentários e na descrição do vídeo, você assiste um vídeo bem curtinho que conta todas as vantagens desse produto para você, então não perca, clique no link para você saber mais, muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.